Por lado do Firmão Kruger, para levar para ele uma obra da Regina Straub. A Regina Straub fez esse trabalho, irmão, e amaneja você, que é uma pessoa que nós nos admiramos como um homem de muitos talentos. Ué, me botou alguma coisa que participa comigo? É você! Caramba! Você como boneco! Porra! É seu! Dependinho! É uma alegria! É o livro da caramba! A Regina Straub. Maravilha! Regina Straub. Fala para ela aí o que você recebeu. Regina! Vou dar dez livros para você! É uma honra, simão, poder ter você como um dos dez homens desse meu trabalho. Você sabe como é difícil a gente fazer um trabalho solitário. Eu sou uma pessoa que admira o seu trabalho como ator, assolutor, radialista, e como meu irmão. Para mim é muito bom! Fala um pouco da sua vida para mim. Um pouco só! Uma coisa, né? Você ficou curioso em saber como é que a minha vida divide em atividades de música e teatro. Daí, de repente, eu senti a vontade desde criança, quer dizer, quando eu era pequenininho queria ser médico de criança. Depois, quando disseram que tinham que abrir as pessoas de repente fazer aquele discurso. Aí, mesmo, por dentro não quero ver, não. Depois que era escuro, né? Aí, de repente, eu fui crescendo com vontade de fazer teatro. Eu vi os filmes americanos, gostava. Gostei muito rápido dos estúdios. James Jean. Depois, Robert De Niro. Aí, gostei de Marlon Brando. Foi uma coisa assim. Eu queria ser uma ator como ele. É assim o tipo. Seriam referências? Aí, eu fui ver Dulcino de Moraes. Minha mãe me levou para ver Dulcino. Eu tinha uns 14 anos. Aí, eu não entendi. Como é que ela tinha... A peça que eu vi, ela era tão sinistra, tão triste ali os espíritos, e foi assim. E, na hora, ela era a mesma pessoa. Que há pouco tempo atrás, era uma coisa totalmente diferente. Falei, é essa a coisa. A gente fazia uma coisa que é totalmente diferente da gente. E a Mússida? A Mússida? Sua mãe foi uma referência. É, mas aí está aí. Aí é um capítulo importante. Minha mãe casou com 16, 17 anos. Teve que aumentar a idade. Meu pai é libanês. Nasceu no Líbano. E ele era sargento do exército libanês. Havia guerra com a Turquia. Precisavam quem dominar os pais árabes. Então, o papai dela era do exército do Líbano. E, de repente, três soldados, que não tem nada a ver com essa guerra, não. Eu não vou matar ninguém. Eu não quero guerra. Fugiram. Foram presos. Foram capturados. E o papai, ele ordenou que meu pai matasse ele em 16 dias. O papai ia fuzilar. Meu pai não mata uma mosca. Aquele ar aí que eu acho que você tá de paz, entendeu? Então, o papai começou a conversar com eles, por códigos. Ia fugir, não comentar com ninguém. Um dia tava saindo um navio pra Buenos Aires, de Perute. Buenos Aires. Buenos Aires. O papai nem sabia que existia no Rio de Janeiro. Brasil. Ia fugir lá. Ia comprar duas passagens e eles ficariam no porão dos outros dois. O papai comprou. E quem ficou com ele foi um cara que ficou com o papai até o fim da vida. Michel Rachid El Coralto. O papai estimava Michel Cury. Cury é filho do Cura. Porque a religião do papai que é católica, maronita, os padres caram. O papai fugiu com eles no navio. Medo de ser pego, né? Levava comida pro porão, pegava o resto da comida e levava pra eles. Quanto tempo? Quanto tempo? Quando chegou em Salvador. Não sei o nome aqui, nem escotilha não. Com aquela bola, cervecinha. No navio. Tem um nome. Quando o papai parou e viu o Salvador. Ele pirou. Acho que nunca viu coisa aqui. Cantar, né? Dentro do navio. Aí disse, olha, eu vou ficar aqui. Aparei a resolução, fazer a imagem toda. Vou ficar aqui. Quem quiser vir comigo. E esse anachite ficou com ele. Papai, você é mascate. Mascate em Salvador. Batiram a porta, zombavam nele. Que ele não sabia falar português. Português, né? Entende? Ele falava francês e árabe. Dezenove anos, vinte anos. E foi mascate até que um dia, ele fazia o pão de rolo. Não tinha o fosco. Assim, um manhã da manhã. Ele disse, olha, vem que eu vou achar o fosco. Aí procurou por Salvador o fosco, num lugar que tinha fosco e não tinha nada aberto. Aí ele falou assim, e se fosse um corte? Um mercurio cromo e uma tesoura e um remédio para dor de cabeça. Engraçado. Se de repente eu abri um último, uma portinha qualquer e vendendo coisas que ninguém vende a essa hora, que a gente pode precisar, dor de cabeça, intoxicação, bandido, né? Ele abriu. Ganhou tanto dinheiro, porque deixou de ser mascate. Então ele ficava 12 horas na loja e 12 horas no amigo dele. Abriu um outro ali em outro bairro. Abriu. Começou a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Não tinha partido político, não tinha nada de ficar com raiva da humanidade. Não tinha rico, não tinha pobre. Foi trabalhar. Ele foi à luta. Não tinha que apedrejar, atacar, não sopar a terra dos outros. Nada disso. Quando o papai então virou um antiquário, de repente começou a trabalhar com joias, aquelas coisas e tudo. Levava coisinha média, papapá, papapá, e começava a se levar para relíquias. Ele olhou um jornal, que no Rio, em São Paulo, tinha um professor de línguas, que estava interessado em vender umas obras de arte. O papai então morreu no navio, andava de navio tranquilamente, como se andava de trem que o Brasil é sapadeza, que não permitia a ferrovia. Porque trabalha na Europa toda de um país a outro, de trem, né? Impressionante. O papai foi, quando viu minha mãe, pirou. Mamãe tinha 16 anos. Lembra? Pirou. Era muito bonita. E fez negócio. Eu queria professor de línguas. Mamãe era alfabeto. Sério? Porque, naquela época, a mulher nasceu para parir e para cozinhar. Impressionante. Então, mamãe queria o colégio. Ela guardava as roupas irmãs, os irmãos guardavam. Então, as caras eram muito bonitas, ficaram com medo que ela se perdesse. Ela querendo estudar, querendo estudar. Quando ela viu o papai que era árabe, puro sangue. Aí, de repente, porque ela tem 16 anos, mais braço que ela. 16. Ela foi uma mãe de origem árabe. Não, mamãe tem... Pode ser que, realmente, que ela tem o nome dela é... É a Ana de Pátua Cury. Cury, papai. Pode ser uma garanteiga italiana, pode ser portuguesa, pode ser espiral. E pode ter senha de... pode ter meio árabe, né? Mas ela prendeu o árabe com o papai. E o papai prendeu o português com ela. Só que eu prendeu o português errado. Meu irmão fala assim, a gente vamos. Eu me lembro quando eu fazia... Eu passava dever para a mamãe. E sua mãe também se tornou uma mulher pioneira, né, sua mãe? Daí que é uma história que minha família tem pavor que eu conto. Ela tem como passar um dia mais tarde. O que vão ter sempre os meus avores? O... mamãe aí se apaixonou pela... Eu falei, papai, você se apaixonou. Para de, né? Vale como parece, né? Falei, é bom que eu vou te contar uma maneira. Aí o papai deu o primeiro filho. Às vezes o primeiro, o segundo sou o primeiro. Meus irmãos tinham ciúme divino. Porque quando eu nasço o primeiro homem na família, é uma coisa mais importante para o pai. Então meus irmãos falavam assim, paizinho. Ele falava assim, habib. Habib? É. Habib? É. 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 a seleção, só de multis instrumentais. Quando começaram a aparecer os EFEMs, eles acharam que era um cenário de multis instrumental. Então, todo mundo começou a copiar multis instrumental, depois que a coisa foi se abrindo. Esse mérito, quando minha mãe faleceu, nenhum jornal deu a nota. E nenhum de nós também furou para qualquer época, porque a empresa tem o saber. Eles têm que procurar notícia. Olha, morreu minha mãe, que foi pioneira da Frequência Modulada, para pedir. Não, deixa. E para eles, também não era muito interessante mostrar como uma mulher estava na frente. Todas essas queixinhas, aquela atividade. Daí para cá, então, depois de outro capítulo, eu vou decupar. Maravilha! Sumon, muito bom estar com você. Muito inteligente. Essa é a mãe do Sumon. Linda! Puxou a mim, né? Beijo, Sumon.